Essa dica é para os acadêmicos da PUC. A Casa do Estudante abre vagas de moradores para 2020. A diva veio do Pará com o sonho de cursar enfermagem na PUC Goiás e há um ano e meio encontrou na Casa do Estudante o abrigo certo para realizar este desejo. Sem a casa ficaria mais difícil tocar os estudos? Olha, sem dúvida alguma seria mais difícil. É uma questão financeira e uma questão de distância mesmo. Até mesmo porque eu estudo na Escola de Ciências Sociais da Saúde, que é a ICISA, que é da PUC Goiás, que fica do outro lado da rua. Então isso me proporciona um ambiente mais seguro e mais confortável. Assim como ela, outros universitários também podem morar na Casa do Estudante. Estão sendo oferecidas 11 vagas, sendo 5 femininas e 6 masculinas. As chaves serão entregues aos novos moradores em 14 de março do ano que vem. Há mais de 3 décadas a universidade mantém o programa de moradia, porque entende que é um apoio fundamental a estudantes, especialmente a esse estudante migrante, que vem de outros estados, até de outros países, e encontram aqui na PUC mais esse apoio. As inscrições serão abertas pelo site da PUC no próximo dia 16 de dezembro e vão até 12 de fevereiro. Mas é preciso seguir alguns requisitos. Fundamentalmente que o estudante tenha um perfil socioeconômico, ele comprove uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, e que ele não tenha residência fixa em Goiânia e região metropolitana de Goiânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.